As andorinhas voltaram e eu também voltei Rosar no velho Trio Parada Dura Mais de 30 anos de carreira e inúmeros sucessos Eu quero que eu risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Levanto, vou no guarda-roupa e abro as portas Grandes sucessos sertanejos nas vozes de Creone, Barreirito e Chonadão Jamais iremos alcançar o porto Porque o nosso barco é de papel Sou um homem de pedra e não penso mais em nada Foi o meu sofrimento Fox, Trio, Parada Dura, Nossa Estrada No avião das nove partirei chorando Por deixar que amo nos braços de ouro Luz da minha vida, mulher adorada, dona dos meus beijos Me mata de uma vez Eu prefiro assim Três CDs e um DVD com as músicas que atravessaram gerações Bobeou a gente vibra, bobeou a gente vibra Essa é a última vez que lhe vejo Somente vim dizer adeus e partir Quero falar com alguém que foi embora mais de anos Viver sem você é uma barra pesada demais A estrada deles atravessou a sua história Fox, Trio, Parada Dura